Se você trabalha com uma câmera com mount MFT e quer usar suas lentes Canon em modo manual, hoje eu trago para vocês a solução perfeita para isso, o adaptador Worldview de lentes EF para MFT. Eu já fiz os reviews dos adaptadores com autofoco e também speedbooster, mas para você que usa o modo manual nas suas produções, o adaptador de lentes EF para MFT da Worldview vai servir perfeitamente. Ele entra na faixa dos adaptadores de custo-benefício, permitindo que você use suas lentes Canon EF no corpo MFT como no caso da GH4 aqui. Lembrando que como ele não tem nenhum contato eletrônico, para mudar a abertura você vai precisar de lentes EF que tenham o anel de abertura na própria lente, como as lentes da Rokinon. Senão ele vai te dar a abertura máxima da lente quando você conectar ela ao corpo da câmera. Para adquirir esse adaptador é só entrar no nosso site. Curtiu esse vídeo? Então não deixe de conferir os outros adaptadores com autofoco também. O link está na descrição. E também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gosta do nosso conteúdo e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.